Menor 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 eu sou tralha da favela, eu sou cria Cabelo na régua, trajado, várias novinha Eu saí de baixo, agora eu vivo essa vida Tive alguns problemas, mas dei a volta por cima Tranquilidade, mano, agora eu sou artista Então nem vou falar que eu tô com esse pentão de 30 Se ele quer carro, minha gangue chega e atira Eu sou daquele tipo de menor que tu não brinca Tô trajadão de grife, bermuda, boneca, camisa No pulso um moleque, soro branco com platina É isso todo dia, tamo com essas novinha De dentro da mansão, piscina, borda infinita Eu dei a volta por cima Menor e o mundo gira Eu dei a volta por cima Menor e o mundo gira Eu dei a volta por cima Menor e o mundo gira Eu dei a volta por cima Menor e o mundo gira Tive naquela costa, no corpo inteiro Hoje eu já deixei na régua, reflexo no cabelo Menor e eu sou mídia Parou tudo quando eu chego Pegando essas blogueirinhas, pegando várias modelos Então tá bom, eu tenho fama e dinheiro Quando tu tem essas coisas, nunca mais você é feio Quer carro, só vem pra cima Nunca fica mais com medo Eu chego com a minha gangue e causo um tiroteio Tive que mudar um pouco do meu pique Era um jovem tralha, agora eu sou um tralha chique Menor, eu fui traído, passei por tempos difíceis Meu baisson me abraçou, agora eu tô com a baby chief Fumando placa, 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 placa de rachisco Com a mão mais gostosa dentro da minha suíte Menotei o Nelbeat Hater filha da puta, fica só dando um xilique Fumando placa, 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 placa de rachisco Com a mão mais gostosa dentro da minha suíte Menotei o Nelbeat Eu dei a volta por cima Menorzinho o mundo gira Eu dei a volta por cima Menorzinho o mundo gira Eu dei a volta por cima Menorzinho o mundo gira Eu dei a volta por cima Menorzinho o mundo gira Menorzinho você sabe que eu sou foda Olha só pra mim menor, eu só ando na moda Do meu lado sempre tenho mais mina gostosa Pra chegar no manovar eu fuzil e pistola Quando a tropa passa todas as novinhas olha Elas olha Saudade do Kevin, mas eu te amo pra sempre Fumando, escanquecendo, verde e fluorescente Nós andamos sempre por aí com vários pente Você sabe eles não podem brigar com as gira No Rio o clima é quente Quando a tropa passa todas as novinhas rende Bando no Dinak, Balmain, Prada, Gucci e Fendi O chanel, a loura e o aroma você sente Me anotei, cupiu El Nel Beat Baby Tiff Cupiu Ah, ah 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 Obrigado.